Exatamente Ó meu bar, ó meu bar Essa é uma ponta fácil Ó meu bar, não Era um bar Por acaso isso é um dos Por acaso isso é um dos Por acaso é um dos monómanos Que eu não estou morto E eu daqui a dois merdas Porque ainda há a cuica A seis últimos A resquiu, resquiu Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai Eu não resquiu aqui Vai, vai Ei 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 Obrigada.